Fala galera! Todo mundo na paz do Senhor! Galera, hoje vou estar fazendo um vídeo para vocês, né? Da Roxy, a cachorrinha nova minha que chegou aqui Que eu vou estar mandando ela para o Brasil aí daqui uns 60 dias, né? Que ela tem que estar aqui 90 dias mais ou menos para estar levando ela Senão ela vai ficar muito pesada galera! Uma cachorra excelente, está um pouquinho fora de peso Porque a viagem foi longa, né? Ela viajou 4 dias de carro para chegar aqui Ela acabou de chegar, acabei de dar banho nela, né? Galera, esse vídeo eu vou estar mostrando para vocês o seguinte A Roxy nunca tinha colocado a coleira O que aconteceu? Quando eu coloquei a coleira nela, ela não queria andar, né? Olha, agora ela está andando comigo, Roxy! Por que? O que eu fiz, eu treinei ela, né? Primeiro para depois ela acostumar a ir comigo Olha, ainda não está querendo vir, está vendo galera? Olha, o que que a gente faz? Faz isso aqui Roxy! Come on, gel! Yes! Good gel! Good gel! Yes! Good gel! Roxy, come on! Vai vendo aí galera! Ela já estava mais ou menos já Agora ela vai... Roxy, come on! Yes! Yes! Olha que coisa show! Roxy, come on! Yes! Good gel! Good gel! Yes! Galera! Esse vídeo eu vou estar mostrando para vocês Que um filhote aprende muito rápido, né? O que que eu fiz? Com a comidinha dela Eu já peguei ela, né? Colocando a comidinha Vou puxando ela Vou conversando com ela E ela vai Incitivando ela com a comida Ou seja Ela já vai pegar a coleira, né? Então não tem essa necessidade, galera De você ficar puxando a cachorra Não tem essa necessidade Simplesmente, né? Uma comidinha E treino Olha para vocês verem Roxy! Come on, gel! Come on! Yes! Good gel! Good gel! Pode... Come on! Yes! 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 Galera, vocês viram aí Eu comecei a fazer o vídeo para vocês Porque eu acabei de começar a treinar ela Então ela ainda deu uma, né? Uma seguradinha na coleira Mas agora já acostumou Olha para vocês verem Come on, gel! Yes! Yes! O que que você faz? Pega um petisco Ou a raçãozinha mesmo E dá para ela E assim Ela vai aprendendo Primeiro treino dela Ela foi O primeiro treino dela, galera Foi andar na coleira Né? Olha para vocês verem Roxy! Come on, gel! Come on! Olha aí! Estacou! O que que a gente faz? Come on! Yes! Good gel! Good gel! Uma raçãozinha E vamos treinando Come on, gel! Come on! Come on, Roxy! Come on! Yes! Yes! Ela comeu! Come on! Yes! Come on, come on! Come on, gel! Yes! Good gel! Yes! Roxy! Roxy! Yes! Come on! Good gel, Roxy! Come on, gel! Come on! Então, galera Come on! Yes! Good gel! Vocês viram aí Ela foi até mais para frente um pouquinho, né? Olha só! Roxy! Come on! Yes! Good gel! Good gel, Roxy! Come on! Estacou! Não precisa! Só paciência! E vamos que vamos! Roxy! Come on, gel! Yes! Good gel! Good gel! Yeah! Yes! Right here! Roxy! Roxy! Good gel! Yes! Good gel! Galera, então é isso aí, né? O videozinho aí que eu estou muito satisfeito de ter pegado minha cachorrinha hoje, né? Primeiro dia que eu estou com ela já estou aí treinando ela, né? Passeando com ela Ela ainda está com a orelhinha ainda meio machucada ainda do coste e tudo, né? Mas ela vai melhorar daqui uns 15 dias mais ou menos já vai estar bem vou ter que colocar a tala nela, né? E... Então é isso aí, galera! Todo mundo na paz! Espero que todos gostaram do videozinho aí para vocês aí treinando ela na coleira, né? E que Deus proteja todo mundo de um dia maravilhoso e aquela coisa maravilhosa aí, galera! Nada mais, nada menos do que um amor, né? É bom demais ter o bichinho Olha aí! Linda! Ok? Não esquece de dar aquele like maroto, galera! Fui! Tchau! 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 Tchau!